Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal PlaySaudi. Hoje vou fazer mais uma loucura, acredito que é só nesse canal que você vê essas doideiras. A gente já ligou a bobina do tornado na tomada, vocês viu o que aconteceu, pegou fogo aqui, chegou a explodir. E hoje, galera, a gente vai fazer uma loucura mais louca ainda, que se der errado o prejuízo vai ser maior. O que a gente vai fazer? Eu vou ligar esse motor aqui, que é um motor de vidro elétrico, quem mexe com vidro aí sabe, é um motorzinho Mabushi, vem na maioria dos kits de vidro elétrico aí. Os kits adaptáveis, vamos dizer assim, acho que quase todos vem esse modelo de motor, que é um motor conhecido como motor Mabushi. Bom, então como a bobina do alto-falante é um motor, a gente vai ligar o motor na saída do módulo, para ver o que acontece, tá? Mas antes, peço para você que não é inscrito no canal, já desce aí embaixo, se inscreva, deixa o like se gostou do vídeo e vamos nessa! Bom, galera, então como vocês sabem, esse tipo de loucura você só encontra aqui no canal Play Sound. Então vou mostrar para vocês aqui, a gente já está instalada a nossa bateria aqui de 100 amperes, já está instalado também o nosso Taramps 2.0KW, que é 2000RMS, tá? O nosso DVDzinho aqui está instalado aqui também. E a gente vai ligar esse módulo aqui no motor. Aliás, a gente vai ligar o motor na saída do módulo, para ver o que acontece. Será que vai girar o motor? Será que vai acontecer alguma coisa? Vai girar o motor? Vai pegar fogo no módulo? Vai queimar o motor? O que será que vai acontecer? Então peço para vocês que assistam o vídeo até o final aí, que eu vou ligar. Bom, então antes da gente ligar, para a gente ter uma segurança aí, para a gente pelo menos não ter certeza que vai queimar, porque se a gente tiver certeza que vai queimar, é problema, a gente não pode ligar. Mas para a gente pelo menos não ter certeza que vai queimar, pelo menos temos que medir a impedância do motor. Como a bobina é um motor, ela tem a sua impedância, e esse motor aqui tem uma impedância de uma resistência. A gente tem que medir para ver se ela não está muito baixa, para ver se ela não está mais baixa que a saída do módulo. Senão pode acontecer de queimar. No caso, esses módulos classe D, Taramp, Stetson, SomDigital, o que pode acontecer? Se a gente ligar uma resistência menor aqui, uma impedância menor do que a saída do módulo especifica, do que a saída do módulo suporta, o que vai acontecer? Ele vai desarmar o módulo, ele vai abrir proteção, tá? Nesses casos aqui, se você pegar um módulo que é classe AB, ele pode queimar na hora, ele pode dar um problema na saída e ele não funcionar mais. Agora, esses módulos que é digital, você corre o risco de queimar, a probabilidade de queimar é menor, tá? Porque ele vai ativar o módulo de proteção quando ele perceber que deu um curto aqui na entrada. Aliás, na saída do módulo. Vou pegar um multímetro aqui para medir a impedância de saída desse motor aqui, para ver quantos ohms dá. Ele não pode dar menos de 2 ohms, porque a saída do módulo é 2 ohms, beleza? Bom, galera, então a gente está aqui com o nosso multímetro, vamos medir o motor para ver com quantos ohms ele está dando aqui na saída dos fios aqui. Bom, galera, liguei aqui o motor, certo? O nosso motor aqui, os dois fios, positivo e negativo. A impedância dele está uma impedância legal, dá para a gente ligar sem medo na saída do nosso 2.0KW. Está vendo? 2.8. 2.8 ohms, está dando quase 3 ohms. Então, como a saída do módulo é 2 ohms, não vai ter problema nenhum a gente ligar esse motor na saída. Eu vou cancelar o microfone aqui e vou começar a gravar o áudio pela câmera. Por quê? Eu vou utilizar o celular para tocar a música aqui pelo auxiliar do DVD. Porque eu andei tendo uns problemas aí com direitos autorais. Então, essas músicas que eu coloco aqui, tribo da periferia, Hungria, esses funk aí, você coloca que é perigoso dar direitos autorais. Aí você acaba perdendo a monetização do vídeo. Então, eu vou usar o celular porque eu não tenho música no pendrive sem direitos autorais. Vou usar o celular para entrar no YouTube e pôr uma música que não tenha direitos autorais para vocês serem. Para a gente poder estar testando esse motor, para ver se ele vai rodar. Eu vou erguer o volume aqui e a gente vai ver se ele vai rodar, beleza? Bom, galera, então a câmera já está posicionada aqui na saída do módulo. Aqui está saindo os dois pinos do módulo. Não sei se dá para vocês verem. Está vendo? Eu vou colocar a câmera aqui. Dá para vocês verem as duas saídas do módulo. E aqui está o nosso motor, beleza? Eu vou ligar ele aqui na saída para a gente ver se ele vai rodar ou não. Então, a câmera está aqui. Vamos ligar. Bom, galera, parece que o negócio está tocando aqui. Está tocando música em vez de rodar o motor. Olha que bacana, por essa eu não esperava. Parece que dá até grave o negócio aí. Bom, galera, eu acho que vocês não vão acreditar que é o motor mesmo que está tocando aqui. Olha, desliguei aqui. Está vendo aqui os dois fios? Para vocês verem que não estou fazendo pegadinha, montagem, nada. Vou encostar o motor aqui, os dois fios. Bom, galera, eu não estou acreditando que o motor está tocando, o motor está falando aqui como se fosse um alto-falante. É por essa eu não esperava. O áudio agora deve estar com uma qualidade ruim, porque eu não estou usando o microfone. Eu desliguei o microfone aqui. Estou utilizando o celular para tocar a música do YouTube, tá? Então, olha aqui, galera. Eu vou ligar aqui, vocês vão ver que o negócio parece que até sai andando aqui. Vou ligar aqui. Vou pôr a câmera perto para vocês verem Olha, tirei o fio do motor Ele toca baixinho, galera, mas toca as músicas, dá para você entender certinho Está vendo? Eu estou mostrando aqui bastante Eu estou mostrando aqui várias vezes porque nem eu estou acreditando Estou com medo de vocês acharem que estou fazendo fake news Olha isso, galera Vou pôr a mão nele para vocês perceberem que é ele mesmo Você pode ver que o som muda Você é louco, rapaziada? Eu não imaginei que um motor de vidro elétrico poderia falar Aposto que essas coisas você só vê aqui no canal PlaySaud mesmo, beleza? Então é esse o vídeo de hoje, galera Mais uma experiência aí Na verdade eu fiz esse vídeo mais para a gente ter uma experiência do que pode acontecer Se a gente ligar um motor desse na saída do modo E o que vocês puderam ver aí que o negócio fala Não precisa ser um alto-falante para você escutar música Você consegue escutar música com um motor de vidro elétrico É brincadeira, né? Mas espero que tenham gostado do vídeo, galera Se gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal Forte abraço!